Apoio Apoio Let's go Ok ko How embarrassing an Take a down E aí Quem está aqui? Quem está fazendo isso? Você tem um dedo? Você tem um dedo? Você tem um dedo? Ok, ok? Vamos lá. Você está chegando e vamos lá. Você está me achando como fazer? Eu não estou a ver. é a a a a a a a a os seus amigos esses seus amigos eles são sempre caro sempre. vamoeros sem aham nem venha aqui aqui tem 30 horas 30 horas tem 40 horas não não Oh, bons dias você disse Não estou indo, mãe! Que vamos morrer! Você está indo atrás Você não está no canal, vamos lá Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Como você pode fazer? Também, você não comecei a rapida Ele disse que é muito bom Ele disse que era tão alto O que vocês estão fazendo? Vamos para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar um número que eu vou fazer. Nós vamos falar sobre o príncipe dia. Vamos lá. 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 É, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? O que não há mais percentagemais? Cais! 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 Você tem que dizer não? Você tem que dizer? Ele tenta que você tem que dizer. Você está perguntando pro lado. Você está dizendo, às vezes. Como eles estão sentindo? Cais! Você tem que entender essa coisa agora! Cais! Você tem que entender? Tira a verdadeira coisa. É isso! Eu estou comendo você! Cais! Vá! Aqui, você. Hum... Ei, como você está indo? Você está indo? E aí E eu написar uma lemba E eu acho que I puffing E sabe a mist markings E você acha mal E parece-m repeats Amém. 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 Amém.